Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim, eu sou Renato Tchalian e seja muito bem-vindo. Aqui a introdução ao vídeo introdutório do Seja Membro do nosso canal. Você, membro do canal, eu não sei o que te fez escolher, querer ser membro do canal. Pode ser porque eu pedi, pode ser porque você acredita naquilo que a gente transmite, pode ser porque você recebeu alguma chamada, alguma coisa te tocou e você resolveu ser membro do canal. Independente do motivo que te levou a ser membro do canal, minha gratidão. E saiba que, a partir de agora, aquele Renato que grava no carro, que compila ideias, filtra, afunila as ideias e transforma numa linha de raciocínio, vai ser um pouquinho substituído por esse Renato, que vai trazer um ensinamento estruturado, com bases filosóficas, teóricas, teológicas, para que você detenha o máximo possível de conhecimento daquilo que nós estudamos. A ideia é que eu transmita de forma tranquila, para que você absorva também de forma tranquila. Agora, o ensinamento passa a ter método, passa a ter disciplina, para que você entenda o começo, o meio e o fim de cada tópico que a gente for assumir. Você, membro do canal, vai poder acessar os vídeos aqui quantas vezes quiser. Pode ser que um vídeo que você assista hoje não te faça nenhum sentido, mas com o passar do tempo, daqui dois, três, seis meses, esse vídeo, você volta para assistir, ele vai fazer todo o sentido para você, para que você construa, e esse é o objetivo, a tua ideia macro de um banco. Nessa primeira fase, eu estou aqui com a minha colinha, nessa primeira fase do Seja Membro, abordaremos as questões filosóficas de um banda. Então falaremos, entre outras coisas, sobre divindade, sobre os espíritos, planos de evolução, a evolução, entidades, reencarnação, lei de causa e efeito, mediunidade, e por aí afora. Por que é importante você saber de tudo isso? Para que você não esteja só no seu quadradinho dentro do terreiro. Viver um banda é fundamental, nada substitui isso. E eu te peço, compreenda que nada substitua a tua vivência no terreiro, o teu dia a dia, você ali sentadinho, do lado de um preto velho ouvindo o que ele está falando. Um caboclo, um eixu, uma pombagia, uma preta velha, não importa. Nada substitui. Mas agrega. Aqui o que nós passaremos são informações para te agregar, como um todo. Falaremos aqui sobre as sete linhas de um banda. O que são, quem são. É importante que você saiba que não existe uma verdade única dentro da um banda. É importante que você saiba que a um banda é a junção de diversas outras crenças, com um pilar sólido e exclusivo dela. Mas é importante que você conheça de onde nós viemos e para onde nós vamos, dentro daquilo que nós cremos. é importante que você saiba um pouquinho a mais da tua religião, para que você possa conversar sobre ela sem precisar não dizer que é um bandista, porque você não sabe abordar questões como essa. O que é um orixá? Quem é o Oxóssi? Quem é o Ogum? O que é o Ogum? É alguém que evoluiu, virou santo, passou de santo, virou orixá? É isso que nós falaremos aqui no curso. Então, dito isso, desejo a você uma imersão maravilhosa, que você viva, que você aproveite o teu período de membro, que eu torço seja muito longo, mas que você aproveite o período que esteja aqui como membro do canal. Cada vídeo aproveita como se fosse um bom vinho. Então, curte. Se precisar, assiste de novo. Se tiver dúvida, me chama, a gente vai conversar sobre esse assunto. E para você, eu não sei em que momento que você vai ver esses vídeos, se é na sua casa, se é indo para o trabalho, se é no almoço, não importa. Mas que você, quando assistir esses vídeos, o faça com o coração aberto para desconstruir verdades absolutas e abrir seu coração para outras realidades. Desde que, e lembre-se, não sou o sabe-tudo da Umbanda, não tenho procuração da Umbanda e não quero que você confronte o seu dirigente jamais, em hipótese nenhuma. Se eu disser alguma coisa e teu dirigente disser outra, é ele que está correto e não eu. Estamos combinados assim? Que aí fica mais fácil a caminhada aqui dentro do curso. e para você, a partir de agora, eu desejo uma jornada incrível. Eu te encontro lá do outro lado para que a gente possa debater e falar sobre como foi essa caminhada. Eu estou e sempre estarei à disposição da Umbanda. Minha gratidão, meu axé, meu saravá e um excelente, excelente mergulho na teoria umbandista. Axé. E aí